fala pessoal beleza nesse vídeo falar pra vocês quanto tempo uma cadela fica no cio a pergunta recorrente que todo mundo quer saber né principalmente pra quem não castrou o seu animal não castrou sua cadela e a cada cinco seis meses tem esse inconveniente daquela querer entrar em cio e você fica pensando caramba e agora quanto tempo dura o cio da cadela então explica vou explicar em detalhes pra vocês beleza então fica comigo até o final do vídeo esse aqui é o terceiro vídeo da nossa série falando sobre a cadela e as perguntas mais recorrentes a respeito da cadela é bom se você não assistiu os outros dois a entra aqui no nosso canal clica em vídeos para você assistir os demais beleza então vamos lá tô caminhando aqui vou dar uma passadinha no supermercado a almoço em amigos hoje tá estou aqui na cidade de capão bonito interior de são paulo então desculpem caso algum barulho externo aí ele então vamos lá seguinte pessoal o que vocês precisam entender é que a cadela ela tem quatro fases do cio ela tem um período aonde ela está em anestro seja o período que ela não está no cio que dura mais tempo né 45 meses aí então período que ela não está no cio depois ela começa a preparar o órgão dela para entrar no cio a o cio ele corresponde apenas um período né na verdade o cio é corresponde a um período aonde ela a cadela está apta a fazer a reprodução então logo depois que acaba esses quatro esses quatro cinco meses que ela está em anestro que ela não está apta para fazer a reprodução logo depois desse período essa cadela ela começa a preparar o órgão reprodutivo para ser gestante para ficar mãe ou seja ela começa a fazer preparar todo aumentando de volume a vulva aumentando de volume ali é o órgão genital vai começar a aumentar o útero vai começar a ter mais circulação de sangue ali naquele local para que ela realmente consiga é é ovo lá ea partir disso ela poder fecundar com os espermatozoides um acho o que vocês precisam entender é que essa fase quando ela começa a preparar o órgão ainda não sangra mas ela já está começando a liberar os sermônios é que fazem com que a começa a atrair os machos outros cães machos começam a querer chegar próximo dessa cadela porque sabe que ela está a qualquer momento ela está apta a entrar no cio a realmente ovo lá e esse é o período que ela começa a atrair os machos né ela começa a liberar os primeiros sermônios antes do período do sangramento em si ela já está começando a sinalizar que ela está apta para reproduzir por isso vários machos começam a chegar próximo dessa cadela como forma de tentar é garantir o lugar deles então eles começam a gerar aquela disputa pra querer garantir o lugar deles para realmente reproduzir com essa cadela é querendo demonstrar realmente que eles são bons querendo demonstrar realmente que eles são fortes para poder ganhar esse espaço e reproduzir com essa cadela depois desse período que ela já começou a liberar esses sermônios ela vai entrar no período de do sangramento que vai durar em torno de nove a quatorze dias mais ou menos logo depois do período do sangramento que ela tem tá é que ela vai começar a preparar o órgão dela realmente para a reprodução e quando ela 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 termina o sangramento vai durar em torno de 7 a 14 dias para que ela esteja apta a reproduzir e ovular realmente então parou o sangramento mais nove a 14 dias ela estará apta para aceitar o macho para fazer a cópula e o que o que é importante nisso porque vocês precisam entender que durante esse período que ela começou a preparar o órgão começou a liberar a ferramônios começou a sangrar e aceitou a monta do macho e fez a ovulação tudo isso corresponde ao cio então período de cio completo ele dura as pessoas acham que dura pouco tempo a durar uma semana duas semanas dez dias caras não porque você você que não é profissional você não tem esse essa noção esse conhecimento né eu só sei disso porque eu fiz a faculdade para estudar sobre isso é entendeu não é tão simples não é tão fácil então o período completo que você precisaria tomar cuidado da sua cadela para não pegar cria para ela passar por todas essas fases pode durar até 45 dias depende de animal para animal tem cadelas quando tem várias cadelas juntas às vezes o cio dela dura mais tempo do que normal quando ela é está sozinha talvez dura um pouco menos de tempo se ela é um animal de grande porte pode durar mais animal de pequeno porte às vezes dura menos a o tipo de alimentação a ou a rotina da casa tudo isso influencia para que ela tenha um período que dure mais ou dure menos essa ao período do cio então vai durar pelo menos de 25 a 45 dias o cio completo da cadela tá o período que ela está apta a reproduzir durar apenas 10 dias só de 10 a 14 de 7 a 14 dias a o período do sangramento também vai durar mais ou menos isso em torno de 7 a 14 dias então juntando essas fases você vê só juntando os dois já vai dar quase 30 dias mais período de preparação e depois a finalização do cio se ela não teve reprodução vai dar o total de 30 a 45 dias que ela está nesse período do cio então é o período que você deve tomar cuidado e como eu sempre falo cara é muito difícil a gente conseguir controlar isso a gente conseguir fechar uma cadela você pega aí as casas né tem um comportão baixo portão de grade qualquer outro animal ele vai conseguir outro macho se a sua cadela está no cio macho consegue pular não é cara não é um nem dois todos os dias sem alguém que vem aqui no canal pedir ajuda pelo amor de deus doutor minha cadela escapou eu sem querer deixei minha cadela cruzou com outro cachorro e acabou agora cruzou com um animal como é que eu faço tem que abortar cara imagina você foi responsável você não manteve o cuidado com seu animal no cio não quis castrar e agora ele cruzou então a sua responsabilidade sobre o seu animal sobre sua cadela mais todos os filhotes que ela vai ter entendeu então a falta de responsabilidade com o cuidado dessa cadela gestante com essa nova cadela gestante é que faz com que a gente tenha tantos animais abandonados e maltratados em todo o brasil então se a gente se eu quero ter um animal já tem que me preparar porque eu preciso castrar esse animal eu preciso evitar esses problemas tá cada seis meses vai ter inconveniente a cadela entrando no cio atraindo um monte de macho no seu quintal e vão querer pular e ela vai tentar escapar se vai entrar com o carro ela vai sair e vai dar um jeito os animais quando querem eles dão um jeito né com gente você já vê que é assim imagina com os animais cara o instinto bate mais forte esses feromônios são muito fortes os animais vão dar um jeito de tentar reproduzir porque todos eles querem deixar a sua marca no mundo todos eles querem deixar os seus genes deixar é o seu a sua prole aí no ambiente então é tem a responsabilidade com seu animal que isso com certeza vai poder mudar a realidade do brasil com relação à responsabilidade sobre os animais acabar com o abandono e maus tratos dos animais a gente depende disso tá então não é simples você conseguir com você coibir não adianta você quer aplicar esses antigos essas vacinas de cio esses anticoncepcionais vai somente piorar o quadro da sua cadela vai para eles por ela a ter problemas de saúde como tumores de mama câncer de útero e ovários então se tem se você não castrou o ideal seria você tentar arranjar um canil totalmente fechado para isolar ela tá e você tem muita atenção fica sempre atento do lado dela para evitar qualquer tipo de fuga qualquer tipo de entrada de outros animais lá mas não perca tempo castre para você evitar esse problema tá bom então espero que eu tenha conseguido responder essa dúvida que tanta gente me mandou e é isso aí tendo mais dúvidas entra aqui embaixo depois tem mais vídeos pra você vai ser o terceiro vídeo da nossa série de sim total beleza então acompanha como curte compartilha se inscreve um grande abraço e fala pessoal beleza nesse vídeo eu vou explicar pra vocês quando é que você deve utilizar a pomada para a mama das suas cadelas a e qual seria a pomada adequada